Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro Subupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que o filme Missão Cegonha 2 estreou nos streamings aqui no Brasil. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações para eu contar a verbo de novo. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo. A animação Missão Cegonha 2 estreou nas plataformas digitais de aluguel que são Apple TV+, Prime Video, YouTube, Claro TV e Vivo Play. Dirigido por Benjamin Koubek e Mesteng, uma produção internacional da Alemanha, Bélgica e Noruega. No filme, Richard lidera uma equipe de pássaros para resgatar amigos aprisionados por um pavão e encontrar a grande joia. Uma animação encantadora cheia de aventuras e cores vibrantes em uma história sobre liderança e maturidade. O filme conta a história de Richard, corajoso pardal, adotado por uma família de cegonhas e sua jornada para encontrar uma joia perdida. Enquanto lidera um grupo de pássaros oprimidos, a sequência mantém a essência do original, enquanto explora temas de amizade e autoconhecimento, com lições valiosas que remetem aos clássicos da Disney. O valente pardal Richard retorna em uma emocionante jornada para resgatar seus amigos, que foram aprisionados por um pavão. Para se libertarem, eles resolvem um enigma e descobrem a grande joia, usando o trabalho em equipe e a habilidade de cegonha. O filme já está disponível para aluguel no Apple TV Plus e Prime Video. Pessoal, antes de acabar o vídeo, eu vou mostrar para vocês mais novas imagens que foram divulgadas do filme Missão Cegonha 2. Agora eu vou mostrar as imagens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E também para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e no botão onde está escrito inscreva-se. Você clica e também clica no sininho para ativar as notificações quando a ver de novo. E pessoal, e é de graça. Pessoal, muito obrigado por achar esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí